Novo Toyota GR Corolla, o rival do Honda Civic Type R acaba de chegar ao Brasil e está aqui comigo. Será que acabou para o Civicão ou o Honda Civic Type R ainda vai ser a referência desse segmento de carros esportivos, de hatches vitaminados? Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os detalhes desse carro, a gente vai falar também sobre preços, detalhes das versões, são duas versões e lógico, vamos acelerar na pista. Fala galera de carona, Leandro na área com o novo Toyota GR Corolla. Cara, um dos carros mais incríveis, está na minha lista aí dos melhores carros de 2023, com certeza. E lógico, nessa lista também está o Honda Civic Type R, rival deste cara aqui, que chega ao Brasil importado do Japão em duas versões, com preços acima de R$ 400 mil, é, é um público seleto, né? Vai ter apenas, nesse primeiro momento, 99 unidades aqui no Brasil, essa que você está vendo é a número 006, e para quem tiver grana, mais de R$ 400 mil para comprar um carro esportivo, para se divertir, vai ter aqui um baita brinquedo. O GR Corolla é equipado com motor 1.6 de apenas 3 cilindros, é um motor tricilíndrico turbo com injeção direta de gasolina. Ele entrega, se liga, 304 cavalos de potência e 37,7 quilos de torque. É, portanto, mais potente que o Civic Type R, mas perde no torque. Só que, de acordo com a Toyota, com esse motor, ele acelera de 0 a 100 em apenas 4,9 segundos. Carro esportivo, a gente perdoa, né? Ele não tem manta acústica, muito menos amortecedor para segurar o capô de alumínio. E está vendo esses detalhes? São da saída de ar, a saída que nós temos aqui no capô. Esse motor está combinado com o câmbio manual de seis marchas e a tração é integral, não é dianteira como no Type R. E esse design, diz para mim o que você achou. Eu, particularmente, achei ele muito irado, bem imponente, fiquei hipnotizado. Achei mais nervoso, pelo menos na aparência, em relação ao Civic Type R. Tem aqui esse farol, olha só, parece que ele está te encarando, bem agressivo. Assinatura DRL, o farol principal, tudo de LED. E a parte aqui, central do para-choque, toda com acabamento preto brilhante, toda tramada. GR aqui em destaque, o detalhe para a luz de neblina. E nas extremidades, temos entradas de ar. Passa o ar aqui e refrigera a roda. Roda forjada, uma roda de 18 polegadas, bem bonitona. Aqui a pinça GR, isso aqui é um item de série para todas as versões. GR também aqui na lateral do carro. E esse outro detalhe de saída do ar. O ar que entra por aqui, sai por essa parte. Um pouco mais de detalhe dessas rodas bem estilosas, rodas forjadas. E, lógico, com freio a disco nas quatro rodas. Está aqui o conjunto traseiro. E aqui na saída lateral, você viu, né? GR fora. GR Corolla de perfil. Ele que tem 2,63 metros de distância entre eixos. E você está vendo aqui, uma versão, um carro esportivo pede isso, né? Detalhes, apliques na saída lateral. Fazendo ali a junção com a caixa de roda traseira e dianteira. Bem volumoso. A capa do retrovisor, pintada de preto, com rebatimento elétrico. E aqui, a luz de seta integrada. Ele tem chave presencial. Não tem teto solar, mas tem teto de fibra de carbono. A versão Circuit tem esse diferencial. Um dos diferenciais é esse. Além do teto de fibra de carbono, tem o Redup Display, o alerta de ponto cego no retrovisor. E também o carregador de celular por indução. Bom, você pode estar se perguntando, nossa, mas detector de ponto cego e carregador wireless nesse pacote, na versão mais cara? De acordo com a Toyota, a exigência deles era pelo teto de fibra de carbono e o Redup Display. Só que eles estavam num pacote que incluíam esses dois recursos. O detector de ponto cego e o carregador por indução. Então, nesse caso, faz sentido. Mais sentido do que a Honda que colocou alguns itens, como o detector de ponto cego, num pacote de opcional. Que, basicamente, não agrega mais nada em termos de esportividade, de desempenho. Diferente do que foi feito aqui no GR Corolla. GR Corolla de traseira. E aqui temos um problema, pelo menos na minha opinião. Não sei dizer se acho esse carro mais bonito de frente ou de trás. Está bonita essa traseira, hein? Mas eu acho que a dianteira é um pouco mais bonita. É bonito num todo. E você, prefere ele de frente ou de traseira? Já me deixe a sua opinião nos comentários. Temos uma bonita lanterna que se estende pela tampa do porta-malas. Tem essa assinatura de LED, bem estilosa. O nome do carro, grafado aqui do lado direito da tampa. E esse para-choque, bem invocado, imponente, com saída tripla de escapamento. Ele que tem todo um trabalho diferenciado da saída dos gases, para otimizar a mistura ar-combustível. E aqui um detalhe bem curioso. A terceira saída, ou melhor, a saída do meio, ela entra em cena em altas velocidades. Quando você está andando na manha com esse carro, condição que você vai fazer pouco, né? Mas só quando crava o pé no acelerador, que a terceira abre, fazendo mais barulho e ajudando o carro a ser mais nervoso. Toda essa parte de baixo aqui, com acabamento preto brilhante. Temos aqui refletivo. E aqui é saída de ar dos dois lados, ó. Tem essa abertura para o ar sujo. O ar com turbulência debaixo do carro sai por aqui para melhorar a questão aerodinâmica do GR Corolla. Porta-malas. Condizente, um bom volume para um hatchback. Só que aqui no Brasil, teremos o estepe. Na mesma dimensão do pneu de rodagem. Mesma roda e mesma medida de pneu. Então, o porta-malas vai ser pouco utilizável, porque ele vai ficar aqui em cima mesmo. Embaixo, nós temos espaço aqui para colocar objetos. Tem ali o macaco, a bateria do carro. Então, fica embaixo. Só no Brasil tem essa exigência aí do estepe. Por isso, a Toyota vai colocar no espaço do porta-malas mesmo. GR Corolla por dentro. Uma passada aqui pelos bancos, ó. Bancos típicos de carro de corrida, ó. Tipo concha com abas mais proeminentes para segurar o corpo do piloto. GR, tem essa parte vazada. Aqui o couro suede com costura vermelha. E couro também, bem bonito, bem elegante. E o assoalho. Aqui o carpete, tapete e pedaleira cromada. Como manda a receita para carro esportivo. E aqui temos a herança do Corolla. Seja o Corolla Sedan ou o Corolla Cross, é o mesmo desenho de painel. Muda, sim, o volante. Já vamos explorar mais os detalhes aqui da dianteira. Vamos dar uma passada pela traseira. Um espaço em que o motorista dificilmente virá. Mas as pessoas que forem dar um rolê com ele virão aqui, com certeza. Se liga nesse console, baixinho, baixinho. Sem saída de ventilação, para quem vai aqui atrás. O duto central levemente elevado. O espaço. Estamos falando de um hatch, ó. O espaço aqui para o joelho. Banco da frente ajustado para a minha posição. Quatro dedos. Temos de espaço. E para a cabeça, o topete não está encostando. Eu que tenho 1,82m. Todo o interior escurecido. Luz branca aqui. De cortesia, de leitura. Temos alça PQP também para todo mundo. E, em termos de conectividade, aqui, uma entrada USB. Para quem vai atrás, com tomada 12 volts também. Mas tinha que ter uma saída de ventilação, na minha opinião. Porta revista. Apoio central, com porta copos. E, itens obrigatórios por lei. Aqui, o encosto de cabeça para todos. Pensado para três ocupantes. Coisa que não acontece no Civic Type R. O acabamento da lateral de porta. Aqui, parece, mas... É plástico texturizado. Parece ser de toque macio, mas não é. Acochoado é o apoio de braço. E tem esse acabamento preto brilhante. Bonito. A maçaneta, igual a do Corolla Sedan. Não tem espaço para objetos aqui atrás. Na porta traseira. O que não acontece na dianteira. E aqui, obviamente, temos toque macio. Uma costura vermelha. Aqui no apoio de braço. E o puxador, ó. Puxador também, com acabamento preto brilhante. Uma soleira. Podia ter, né? Ficaria legal. Vamos explorar esse danado? Ó, continua com essa parte saliente do painel. Que eu, das últimas vezes que testei Corolla Sedan. Ou Corolla Cross. Batia o joelho na hora de entrar aqui. Você que é dono de um desses modelos? Já passou por isso? Me diz aí nos comentários. Bonito o painel. Mas isso não é bonito, hein? Ah, Toyota. Ah, Toyota. Vou fechar a porta aqui. Vou fechar a porta e vamos falar. Depois. Mas você está vendo que tem a TV de tubo. E multimídia feinha. Mas eu vou explicar para vocês o que me explicaram, na verdade, né? Aqui toque macio. Essa parte também preto brilhante. Ele não tem retrovisor interno no fotocromático. É, 400 mil e não tem um fotocromático, hein? Mas tem botão de partida do motor. GR aqui. E antes de ligar, se liga no console. E na manopla do câmbio manual. Ah, carro esportivo tem que ter câmbio manual, né? E os engates curtinhos. Câmbio justinho na pista. A gente vai explorar mais o danado. Aqui a plaquinha indicando o número da versão. Aqui, ó. 006 de 99 unidades. Nesse primeiro momento. Na Launch Edition Brasil. Esse primeiro pacote. E aqui o Drive Mode. Modos de pilotagem. E o seletor de tração. Espaço para copos. E a alavanca convencional. Não é freio de estacionamento eletrônico. Não tem apoio de braço. De acordo com a Toyota. Para fazer com que o cara troque a marcha direito aqui. Para que o seu braço não fique mais alto. O carro é pensado para a pista. Por isso não tem o apoio central. Ele tem aqui o carregador de celular por indução. Que está na versão circuit. Faz parte ali dos diferenciais da versão topo de linha. Vamos ligar o carro, vai. Vocês vão gostar disso aqui, ó. Olha lá. Olha isso. Olá. Olá. Animação da multimídia. E o ronco do danado, hein. Dá uma pita. Dá uma pisada o bicho grita. Volante multifuncional. A inscrição GR aqui. O volante não é de base achatada. Mas é um volante no tamanho certo, na minha opinião. Tem acendimento automático dos faróis. Tem sensor de chuva. Lógico, ele conta também com regulagem de profundidade e de altura da coluna de direção. E a visão aqui do quadro de instrumentos muda conforme eu aperte aqui o seletor do modo de pilotagem. Modo eco, modo normal e o modo esporte. Na verdade, muda no esporte, né. O eco só aparece a indicação que está eco no cantinho. Piloto automático adaptativo, ele tem. Tem também no modo esporte. Nesse modo, o contagiros passa aqui para cima, ó. Fica bem mais estiloso. Gostei mais dessa exibição, hein. E aqui você tem informações diversas, como a atuação da força G. Aparece nesse espaço que nesse momento está o piloto automático adaptativo. Por sinal, os comandos ficam aqui do lado direito do volante multifuncional. E aqui do lado esquerdo você tem volume para trocar de faixa e alterar as informações. Ele que também conta com o sistema de alerta de permanência e manutenção na faixa de rodagem. Nesta parte do console, nós temos os comandos do ar-condicionado, digital de duas zonas. Aqui eu regulo a temperatura. E a multimídia. Essa multimídia teve que vir assim para o Brasil para ter todas as conexões ali de 5G. Enfim, a tropicalização para o mercado brasileiro. Essa foi a informação da Toyota. Por isso tem a central aqui com a tela de tubo. Feia. Mas vamos pensar que o motorista não vai ligar tanto para isso no uso desse carro. Será que vai ser isso mesmo? Quem comprar me fala depois. Só que aqui é uma derrota se comparado ao Civic Type R, que tem uma multimídia bem mais atraente. Uma interface mais bonita e que parece ser mais moderna também. Aqui não tem nenhuma rodaninha para o volume. Parece bem simples. Eu não gostei. E não temos aqui projeção de câmera de ré, porque esse carro não tem câmera de ré, nem sensores de estacionamento. Fica devendo isso. O porta-luvas sem iluminação, mas pelo menos tem a molinha aqui para não bater no seu joelho. Mais detalhes do seletor GR4. Você seleciona girando ou apertando. O modo 50% tração 50, distribuição perfeita de tração, aperto no meio, que é o modo track. Jogo para a esquerda é o modo 60-40. Mais tração, portanto, na dianteira. Ou se você quiser 70% da tração na traseira, joga aqui para a direita. Bonita essa alavanca, hein? Gostei a manopla. Como fazer para economizar um bom dinheiro na hora de comprar um carro zero quilômetro? Fácil! É só usar a Digital Drive. Você já sabe, né? Na Digital Drive você encontra o melhor negócio com poucos cliques, sem sair do sofá da sua casa. E o melhor de tudo, o serviço é grátis. Para receber cotações e ter acesso ao melhor negócio em São Paulo e no Rio Grande do Sul, basta acessar o site digitaldrive.com.br, clicar em montar meu carro, selecionar marca, modelo e versão, solicitar a proposta e pronto! Na hora surgem para você várias propostas de carro zero quilômetro das melhores concessionárias da sua região. Quer mais? Você pode perguntar para o time da Digital Drive a qualquer momento se aquelas propostas estão realmente boas e ter acesso ao chat com os responsáveis por fazerem os melhores preços dentro de cada concessionária. Curtiu? Então acessa já digitaldrive.com.br. É o primeiro link que aparece na descrição desse vídeo. Bora! GR Corolla na pista. Vamos nessa! Carro manual. Olha esse câmbio. Engates curtíssimos, curtíssimos. Modo Sport e aqui o tipo de tração 30-70, 60-40 ou 50-50. Eu vou de 30-70. A gente acelera, solta o pé da embreagem e vamos! Vamos lá! Ha ha! O que é isso, rapaz? Já passou de 100. Peliscou aí 140, 150, 160 km por hora. Os caras capricharam nesse carro, hein? Esse ronco, esse câmbio, o peso aqui da embreagem. E aqui eu já comparo com o Civic Type R. No Civic Type R eu achei interessante o fato da embreagem ser levinha, que não combina com o carro esportivo. Aqui no Corolla nós temos uma embreagem não pesadona, mas tem um peso. E isso tá mais condizente com o carro dessa pegada, dessa proposta, né? Então, pelo menos de embreagem, meu voto aqui fica para o Toyota. E calma, não vou dizer ainda qual eu acho o melhor. O que eu vou dizer pra você é que tente, pelo amor de Deus, ter essa oportunidade de andar, de dirigir esse carro. Andar no Carona pode ser interessante. Você já tá aqui de Carona com o Leandro. Mas vá numa concessionária, vai lá numa concessionária GR, pra tentar fazer um test drive. Se é que eles vão ter esse carro pra test drive. Porque é um carro muito, muito... Pode falar palavrão? Não, talvez tenham crianças aqui me assistindo. Vamos fazer um slalom, ó. Reduzir aqui pra segundinha. Vamos ver a questão de rigidez torcional aqui da carroceria. Olha isso, olha isso. Essa direção, ó, que você cutuca o carro. Olha como ele muda de direção. Meu Deus! Sorriso. Você já sabe, né? Quando você tá risada, é porque o carro entregou. E aqui tá entregando demais. Mais de 300 cavalos de potência. Ele pode perder em torque pro Type R. Mas na tocada não fica devendo em nada, não, hein? Vou mudar aqui o modo de tração. Coloquei. Agora na integral. Já passamos de novo de 160. É o primeiro contato com o GR Corolla. Então dizer qual é melhor, fica um pouco complicado. Enquanto, em termos de visual, em termos aqui de sensação de cockpit, como falando de carro de corrida, eu digo que o Honda tá um passo à frente. Eu olho pra esse carro aqui, ainda vejo um Corolla Sedan. É o mesmo estilo de painel. O volante é outro. Mas o painel é o mesmo. E essa multimídia feia não dá. Mas quando você acelera, você para de olhar pra essas coisas. Você olha aqui pra esse quadro de instrumentos bem envolvente. Olha pro head-up display. E o carro te deixa maluco. A verdade é essa. Eu ainda não sei dizer qual é o vencedor, na minha opinião. Qual que entregou mais. De design, eu fico com o Toyota. Em termos aqui de cabine, portanto, como eu falei pra vocês, eu fico com o Honda. E os dois, nesse momento, estão empatados em termos de desempenho, de dinâmica, porque são bem agressivos. Essa questão de agilidade da direção do Toyota me chamou mais atenção. Isso aqui, ó, de tirar aqui pra fazer uma chinquena e voltar, me chamou mais atenção o Toyota do que o Honda. E se você tem a grana, vai andar nos dois. Ou compre os dois, porque você vai estar muito bem amparado de carro esportivo, que estavam fazendo falta aqui no Brasil. E agora temos dois belíssimos exemplares, super competentes. E uma coisa que me chamou muita atenção no Corolla, é o fato da marca dizer que esse carro esportivo é pra você usar em qualquer terreno. Não só na pista, pra você usar na terra, pra você acelerar no gelo, em todos os cenários. Então, isso me faz olhar com uma atençãozinha a mais para o Toyota, GR Corolla, do que o Civic Type R. E na hora que você for andar na manha, for rodar na cidade, você vai ter aqui recursos interessantes e esperados num carro de mais de 400 mil reais. Como alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, piloto automático adaptativo, o Red Up Display, que ajuda muito também no dia a dia. Mas você não tem sensor, nem câmera de ré. Na hora de manobrar, você vai sentir necessidade disso. E tinha que ter, na minha opinião. Vamos fazer mais uma saída? Mais um 0 a 100. Dessa vez eu vou no 50 a 50. Testando todas as condições. Acelerei. Vai, largou, largou. Vamos, Leandro. De GR Corolla. Nossa, nossa. Olha. De segunda marcha, eu cheguei a 100 por hora. Que carro. Que carro. Quero saber agora a sua opinião. Diz pra mim o que você achou do Toyota GR Corolla. Curtiu o design? Os dados de desempenho? De motorização? Você com essa grana, mais de 400 mil reais, compraria o Toyota GR Corolla? Ou o Civic Type R com vocês? Já sabe o que eu quero. Comenta aí. E esse foi mais um vídeo no De Carona com o Leandro. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso. E não vai embora. Você tá vendo. Tem outros vídeos bem bacanas pra você conferir na sequência. Beleza? Até a próxima, galera. Tchau, tchau, tchau.